Renata Santos, 21 anos de apoteose, ainda dá um friozinho na barriga, principalmente estando com acadêmicos de Santa Cruz, que foi de onde você surgiu? Dá, dá, com certeza, por isso que eu tô sempre prestigiando, além de ser o bairro que eu nasci, fui criada, não moro hoje, mas minha família é toda de lá, tô sempre lá. E ano passado eu vim de fantasia, fiquei muito emocionada, até então desde 2009, que eu não desfilava de fantasia pela Santa Cruz, mas de camisa eu sempre vim. Então foi assim, parecia que eu tava começando, nessa época aí é muito diferente. E aí foi uma comemoração e queria que fosse um término da apoteose, mas aí eu não consegui, Salgueiro me convidou, para eu ser musa, e aí por ter sido salgueiro, me mexeu e eu resolvi adiar minha aposentadoria. Só não sei, agora acho que eu vou adiar por uns bons anos, assim, não penso tão cedo, mas... Sorte a nossa, a gente vê muito na avenida. Agora fala uma coisinha aqui pra gente. A Santa Cruz vem com um enredo falando sobre o poder do sertão de Cariri, Ceará e tal. O que você pode falar sobre esse enredo? Qual a energia do Nordeste aqui hoje? Olha, o Nordeste eu acho que é a essência de todo mundo, né? Eu me arrepio muito porque a gente já quer fazer o arrasta-pé, né? E soube que vai ter uma caixacinha aí, eu quero provar. Vamos, né? Já que eu nunca visitei Ceará. Então vamos trazer pra cá, e eu quero provar e eu quero viver isso. Porque eu sei, pelas fantasias que eu já vi aqui, eu já vi que a escola vai vir com tudo, com certeza. Me chama pra caixacinha também. Vamos! Você toma caixacinha em casa, meu amor. Opa, então bora. Eu não sou casada, não vou poder tomar não. Obrigada, sucesso. Obrigada. Samba é paixão, Carnaval 2020. Música 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 Música